O jogo já fala para si só, é um clássico, um jogo difícil, né? Se os caras melhoraram, a gente também evoluiu mentalmente. Nossa equipe vem evoluindo a cada partida que está passando. E com muita humildade e dedicação, a gente poder mostrar tudo dentro de campo, com a ajuda do nosso torcedor. A gente não fica olhando a colocação muito do adversário, a gente olha muito para nós, o que a gente tem que fazer, o que a gente deve melhorar. E esse é mais um jogo importante aí, para a gente concluir os nossos objetivos dentro da competição. Claro que vai ser passado os vídeos, um pouco dos lances do adversário, mas nesse momento, como eu falo, a gente tem que olhar para nós. Cada vez mais se dedicar, evoluir, que tudo vai dar certo. Manter o foco, muita coragem, dedicação que essa equipe vem tendo durante os jogos. Durante muito tempo aí, veio muitas dúvidas, mas a gente não deixou entrar aqui dentro. E agora é lutar a todo momento aí. Mais um jogo difícil, um passo de cada vez, sonhando cada vez mais com coisas melhores. Um jogo difícil, 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 um O que é isso?